Oh, deixa abaaaaaaacho! Não é assim, Lucas. É assim, ó. Tem que esperar alguém passar e falar assim, ó. Deixa abaaaaaaacho! É aqui, é aqui à direita! É aqui! Não, aqui à contramão! Vamos? Vamos, vai! Parabéns! Parabéns! Uma coisa que todo mundo é nesse grupo é competitivo. E a gente só precisava de uma partida de boliche pra provar isso. Eu vou ganhar! Vai agora! Vai, alguém fala! Eu vou ganhar, eu vou ganhar muito, eu vou ganhar muito! Erra, erra! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! A gente tem uma hora da forma, não. Aaaaaaah! Aaaaaah! Ela é uma feia, né? Que porra! É, se eu fizer um strike, eu vou namorar esse ano. Ixi! Bom, namorar esse ano eu já não sei, mas pelo menos eu tenho amigos que possam me levar pra praia. E foi exatamente isso que eu pedi. O que é que é isso que eu fiz? O que é isso que você faz aqui? O que é isso? Ai, pessoal! Eu vou ir pra minha cama. Eita! Sofia, dentro da cama. O que é isso que você perdeu? Porque ali tem um banheiro e você menstrua com a sua mulher. Eita, que esse vento ficou muito bom, amigo! Que pena, roça? Que pena, humilde, simples, sem o tempo! E não é humilde, é humilde Pagou R$500 pra fazer esse cabelo e fez duas vezes Minha mãe trabalha que nem uma fodida Paguei R$600 e você pagou isso E você pagou isso pra afrontar o cabelo A mãe dele... Você quer saber que sua mãe é pobrinha? Abô tudo agora! A mãe dele pode ser pobre, sim a mãe dele pode ser dinheiro pra nada Pra se alimentar Agora jogou no cheiro Ai que nojo Esse aqui agora vai dar mil Tô vindo de mulher pelada Você piensa então Você acha que ele pode ter que ser Eu personalizo Feira que foi Sim Te 30 Eu acho que deu algum problema no meu bronzeamento Mas eu fico muito vermelho, olha isso daqui E eu tava mostrando, olha as manchas no meu braço Vermelho, branco, ó, branco, vermelho Eu me bronzei assim, olha Ai, fiz esse peito No mercado uma menina parou e a gente falou assim Caralho, Gabi, tem os maiores vlogs do Brasil Mentiroso Não é verdade, gente, que isso aconteceu? Mentiroso Isso nunca aconteceu E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.